Olá meus amigos aqui da Áfilos, tudo bem? Amores, avisar agora para vocês que domingo estarei no Shopping Boulevard na exposição de orquídeas da Sobe então eu estarei o dia inteiro lá, parte da manhã até a tarde devo voltar para o Valadares à noite então quem quiser, quem puder, apareça para nós conversarmos um pouco, tá bom? Amores, também vou levar os chocolates que meu marido Milton está fazendo que tem forma de orquídea quem puder lá comprar para me ajudar nas despesas, tá? eu vou estar levando, vai me ajudar muito passagem essas coisas e tal bem amores, vamos começar com as belezuras, tá? primeiro essa Brasilelia Perrine com color adquirida na AWZ então amados, a Brasilelia Perrine não é tão conhecida, não é tão cultivada porque é uma planta que geralmente dá poucas flores tem um formato mais diferenciado e para muita gente não é tão atrativa como a Brasilelia Lobata a Brasilelia Purpurata, que é a mais bafônica, né? todo mundo adora, ama pela quantidade de variações que essa espécie tem nas cores, formatos, em termos de tamanho, diâmetro, né? são bem maiores no entanto, a Brasilelia Perrine é uma planta sensacional na minha opinião eu amo Brasilelia Perrine é uma plantinha meia chata de cultivo, né? comparando com purpurata, tenebrosa no entanto, se você acertar o cultivo dela, vai embora o substrato que a AWZ está usando com mais frequência é casca de macadâmia com carvão quase não vejo pinos gostaram? muito linda, né? acabou de desabrochar mostra para vocês também um híbrido natural que existe só que eu esqueci qual é o nome dele fui eu que fiz a cementeira minha e está florescendo pela primeira vez aqui em casa tirado do vidro, gente olha só que coisa mais fofa esse híbrido natural é Brasilelia crispa que é a minha espécie dentro do gênero brasileiro que eu mais amo igual tem a Perrine, tem a Lobata, tem a Grandes, tem a Xantina e a Brasilelia crispa é o meu primeiro amor das Brasilelias e depois vem a Xantina e depois vem as outras e é um híbrido natural de crispa com forbesse olha só como o labelo ficou bem ondulado, bem bonitinho maravilhoso, primeira floração meu bebê deixa eu ver se tem data aqui para a gente ver não tem, apagou tem tanto tempo ela tinha ameaçado florescer aqui antes mas secou os botões, algum bicho comeu e agora ela resolveu me presentear com essa flor maravilhosa eu estou apaixonado e tem bastante planta aqui né depois eu vou dividir o que eu ia mostrar mais? no vídeo de ontem que eu fiz na casa da Nisi Chagas eu estava falando sobre cakes né eu acabei chegando aqui em casa ó cadê? cadê o cake? ah tá aqui, olha só que gracinha gente eu acho que esse Dendobra é o Farmeri Farmeri não é o Afilum olha só, já está no ponto de retirar também vou tirar já já e os ratos continuam roendo e comendo minhas orquídeas esses filhos da mãe já usei de tudo, já fiz tanta coisa e não adianta aqui tem um lixão do lado né então é só Deus mesmo para ter misericórdia amores e o assunto principal na verdade é um assunto principal é só um detalhe que eu vou abordar o uso de coco né o fruto do coco eu geralmente eu uso o coco e amarro a orquídea em volta do coco como eu já fiz com a Catlena Obílio e também a minha Rincola Ele Glauca mas se você quiser aproveitar melhor o coco certo? você pode fazer da seguinte maneira isso daqui era um coco seco que foi rachado tá? então está aqui a fibra nesse caso esse coco está realmente bem seco ok? então para que eu não tenha problemas no enraizamento das orquídeas nesse material o que que eu faço? eu pego esse material mergulho num balde de água com água deixo de um dia para o outro dentro desse balde com água coloco para secar e jogo a água fora quando ele secar completamente eu repito esse processo para minha segurança eu faço isso umas três vezes tá? e na terceira e última vez quando eu colocar para secar eu deixo uma semana num lugar que pega sol o dia todo para ficar bem seco em cima de um telhado em cima até mesmo de um sombrite depois que esse material ficou seco aí você pode amarrar orquídeas você pode amarrar rodriguezia gosta catacetum de menor porte gosta e muitas outras orquídeas isso daqui tem chance de escapar? não sei mas jogar fora eu não vou né quebrou no vaso né é uma catela intermédia cerula com uma catela valquídea na cerulha vou pegar uma buchinha de esfagno para que retenha um pouco mais de água certo? vou posicionar a muda aqui embaixo para ter espaço em cima para crescer fiz a caminha com o esfagno e venho agora com a meia fina para amarrar essa meia fina é sensacional ela amarra mesmo vou amarrar aqui e mostrar para vocês vou amarrar o troncide também para vocês verem amarradinho ficou até bonitinho aí eu venho com arame atravesso aqui e em penduro a orquídea tá bom? quando você planta orquídeas em cascas de madeiras em tocos de madeira que não retém muita água você coloca a buchinha de esfagno e segura a água já esse material de coco a fibra dele costuma reter mais água então tomem cuidado para não ficar estagnado geralmente até cria um ludo nele porque ele fica mais úmido porque tem muita matéria fofa que parece uma esponja essa fibra aqui ela parece uma esponja então ela vai reter muita água tomem cuidado, tá bom? vou repetir o mesmo processo com essa mudinha de oncídio vou posicioná-lo aqui na base, embaixo na parte mais grossa, mais larga que vai ter espaço para que as raízes entrelaçam com mais facilidade coloquei a buchinha de esfagno aqui por cima e agora eu vou amarrar eu já vi muita gente plantando rodriguezias nesse tipo de material e é muito bom pronto presinho vou passar o arame aqui e pendurar atenção é muito comum em lojas de jardinagem vender um vaso que é de fibra de coco e palitos de achim que eles dizem que é fibra de coco pode até ser fibra de coco mas eles usam uma gororoba uma gosma lá para aquilo ficar bonitinho, lisinho parecendo até um artesanato aquilo ali é horrível para orquídeas eu particularmente já tive experiências negativas graças a Deus que eu só usei um vaso só algumas pessoas que eu conheço também a orquídea não consegue enraizar porque tem produtos químicos ali então tomem cuidado com esse material de coco que vocês compram o coco natural é tranquilo porque você vai tratá-lo vai mergulhar e vai fazer com que o material não fique tão ácido obrigado meu amor 90 reais tá, tudo? tudo isso aqui vai dar os dois que não dá tá obrigado meu amor e para finalizar o vídeo meus amores eu vou mostrar para vocês de novo ainda está disponível eu devo ter quatro ou cinco disponível falainópolis da folhinha pintada maravilhoso já foi desenvasado para ficar mais fácil para enviar tá com as raízes porque no vaso com esfagno está ficando encharcado aí para mandar pelo correio é complicado isso daqui fica leve bota numa casa existente de sapato chega rapidinho aí se vocês quiserem ainda tem quatro disponíveis eu acho chama meu marido Milton compensa muito inclusive eu estou vendendo dois você vai comprar dois para compensar o frete certo e você pode fazer um arranjo numa telha de cerâmica numa num vaso mesmo né pode colocar os dois juntos numa placa e vai ficar muito bonito o arranjo amores espero vocês na exposição de valorizonte galera que está aí perto tá super beijo tchau tchau